Música René Ferreira hoje, terceiro lugar na Lightmaster Conta pra gente como é que foi correr mais uma vez aqui em Interlagos E as expectativas pra próxima prova Olha, foi uma delícia a prova de hoje, a primeira prova foi muito boa Eu enfrentei um tombo pela manhã, aí com certa moto, o corpo tudo doído Mas consegui ainda chegar num terceiro lugar E quero ver se amanhã eu estou mais preparado pra tentar buscar pelo menos um segundinho E Interlagos é Interlagos e ano que vem nós estamos de cabeça, corpo e membro aqui Marcos Ramalho hoje, segundo lugar na Lightmaster Como é que foi voltar a correr aqui em Interlagos? As expectativas pra próxima corrida? Ah, muito bom, a pista depois da Fórmula 1 ficou com um pouco mais de gripe, parece, nas frenagens Em curva ela estava um pouco mais lisa, aparentemente Mas foi uma corrida boa, né? É gostoso São Paulo, fazia tempo que a gente não andava aqui O nível da categoria também está subindo, né? E foi uma corrida boa, foi legal Segundo lugar valeu Queria agradecer aos patrocinadores A SDR, Comfoods e a 2MT, PRT Obrigado Guilherme Neto, hoje primeiro lugar na Lightmaster Como é que foi voltar a correr aqui em Interlagos? Está feliz com o primeiro lugar? Muito, muito feliz Interlagos é uma pista que eu gosto muito Foi onde eu estreei no Superbike ano passado Então eu gosto muito de andar aqui Fiz um classificatório regular 12ª posição, 2ª da Master Bati meu recorde pessoal na pista Acho que foi bem interessante E na corrida eu larguei super bem Consegui pular mais pra frente Na relargada também fui bem Acabei chegando em oitavo geral Primeiro na categoria Consolidar meu campeonato Que já estava ganho em Goiânia Mas fechar com o primeiro lugar é sempre bom Obrigado 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 Obrigado